Olá, tudo bem com você? Olha, tem gente que acha que pra calcular a quantidade de alimentação natural que o cachorro tem que comer por dia, precisa, sabe do quê? De uma calculadora científica e um monte de cálculos difíceis. Olha, com o meu método você vai aprender a calcular a quantidade de comida de alimentação natural que o seu cachorro tem que ingerir por dia com apenas três passos. Se você quer aprender qual é essa forma de calcular a alimentação natural, ou se você já sabe um pouco de alimentação natural, mas tem certa dificuldade e quer melhorar, então essa é a sua chance. Ah, e você quer saber quanto que isso vai te custar? Nada! A aula é completamente gratuita! Nessa aula vou te ensinar o passo a passo completo pra você calcular a quantidade de alimentos que o seu cachorro tem que comer. Bem simples e direto ao ponto com três passos Depois de você ter acesso a esses três passos, você vai fazer a alimentação natural do seu cachorro de uma forma muito mais simples, de uma forma mais eficiente, de uma forma que vai trazer muito mais resultados pro seu cachorro. Olha, pra você participar dessa aula é muito simples. Clica no link que tá aparecendo aqui na tela, que aí você vai garantir o seu acesso a essa aula gratuita. E eu garanto pra você que depois dessa aula, você nunca mais vai fazer a alimentação natural do seu cachorro da mesma forma que fazia anteriormente. Te aguardo lá então, clica no link aqui da tela.